O motivo pelo qual você clicou nesse vídeo é porque você quer desbloquear as orelhas de gato, seja pra jogar com sua arma preferida sem acabar a munição, porque você gosta de desafios ou só porque achou o Leon fofo usando isso aqui. Mas esse guia não vai servir só pra isso, você pode pegar dicas aqui pra zerar sem compromisso nenhum, a fim de desbloquear a Hand Cannon e depois pensar em pegar esse Plus, porque com a Hand Cannon é infinitamente mais fácil. Ou então pegar dicas pra zerar no intenso que fica mole-mole com as dicas que eu vou passar, enfim. O meu objetivo aqui é fazer com que você zere do jeito mais fácil possível com o ranking S Plus, ou seja, em menos de 5 horas e meia na dificuldade profissional com apenas 15 saves, tudo o que pode facilitar sua jogatina e erros que podem acontecer eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Pra começar, caso você já tenha feito S Plus em alguma dificuldade anterior, você pode estar usando as skins que dão habilidade pra fazer S Plus no profissional. Isso é dentro das regras. É essencial que você tenha armadura pra Ashley, sem isso fica grotescamente mais difícil. Pra conseguir a armadura basta zerar na dificuldade intenso em menos de 7 horas, podendo usar qualquer arma infinita. Molezinha. Eu coloquei essa máscara só porque eu acho ela legal, ela não te dá nenhuma habilidade e também meti um óculos escuro na Ashley. Isso ajuda ela a continuar correndo em efeitos de granada flash. Tudo preparado? Vamos lá pro capítulo 1. Uma notícia não tão boa pra galera do PC é que o jogo tá muito mais frenético no PC por conta da quantidade de inimigos. Essa run eu tô gravando no PC do meu parceirão aí, Daniel Martins. Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de tá gravando na sua máquina. E na versão dos consoles tem menos inimigos. Dá pra sentir uma diferença na quantidade de inimigos que aparecem no jogo. Esse começo não tem tanto segredo, acredito eu, que já é até um pouco manjada a parte inicial. Você só vai pegar a chave e dar meia volta e examinar o corpo do policial no chalé do caçador. Pra esquivar do primeiro ganado de pescoço quebrado, basta contornar pelo canto da esquerda, andar reto e virar pra esquerda novamente. Bem consistente isso aqui. Dá pra acertar toda hora quando pega a prática. Eu pego essa ervinha verde dentro desse armário com muito cuidado pra não tomar uma machadada de longe. Quase que eu deixo pra trás, inclusive, ainda. Seguindo normalmente, eu sempre mato esse corvo porque tem chance dos corvos droparem rubis como foi nesse caso aqui. Eu pego o máximo de itens fáceis pelo caminho durante o começo porque isso facilita muito a run pra quando chegar nos momentos mais difíceis com os melhores recursos possíveis. Esse ganado eu gosto de passar um pouco perto dele pra ele não preparar aquele golpe que corre na minha direção. Cuidado com essa armadilha, eu entro nessa cabana o mais rápido possível, pegando todos os itens ao redor, contornando esse ganado que já fica me esperando. Eu só entro ali porque realmente tem itens que vão me ajudar mais pra frente. Seguindo pra parte da vila, eu gosto de tá fazendo essa rota pela esquerda pra pegar essa erva e abater essa véia só pelo entretenimento e quebrar essa caixa porque pode vir munição. Em seguida eu já corro pra pegar a shotgun, mas antes eu limpo a parte de baixo dessa cabana, pegando spray, munição e os itens desses barris. Agora sim eu pego a shotgun e essa granada. Uma dica importante é, sempre forme um atalho de armas que você tenha decorado de cabeça, porque fazer tudo pausadamente no remake só vai te atrasar. Rapidamente eu já me abaixo pra tá evitando esse machado e pego essa munição de shotgun. Lembre-se de derrubar essa escada, vai ser importante pra afunilar legal os granados daqui a pouco. Eu uso essa rota por cima porque eu acho mais seguro a se fazer até tocar o sino, pego essa erva enquanto tá todo mundo me procurando naquela cabana ainda. Tinha um granado perdido aqui e acabou me incumbando porque o mão de vaca aqui tava com dó de gastar uma bala de shotgun. Eu gosto de passar por essa cabana pra tá pegando uma granada que sempre vai tá aqui dentro. Quase que eu fazia uma merda inclusive, olha essa aglomeração. O mais safe a se fazer seria rodar por trás dessa cabana e depois entrar pela porta da frente. Mas eu consegui sair dessa. Era pra eu ter pego essa erva vermelha, mas infelizmente o jogo não me possibilitou tal ação. Então eu já vaso e boto a vacuna doida pra ir pra cima dos caras. Agora eu contorno por aqui e vou ficar o mais safe possível em cima da cabana da shotgun. Agora só ficar aqui em cima derrubando as escadas e matando os dois ou três granados que sobem por dentro da cabana. Até tocar o sino. A maior merda que pode dar aqui é o Doutor Salvador conseguir subir. Mas caso isso não aconteça, é safe demais. Após o sino tocar eu pego essa erva vermelha que eu não tinha pego antes, a erva verde da torre, dinheiro perto da cabana da shotgun, um rubi e munição de pistola próximos ao portão do objetivo. Nessa parte do cenário eu pego recursos P, próximo a máquina de save e rapidamente mato esse ganado no stealth. Esse boi me ataca bolado porque eu coloquei fogo na amiguinha dele antes, mas não tem problema. Já pego o diamante e quebro esse emblema mais próximo, esse próximo do porquinho e quebro esse barril bem rápido pra dar um jeito nessa véia. Em seguida, já quebrando esses dois emblemas azuis, eu gosto de já deixar essas caixas quebradas pra quando eu for passar lotado por ali. E não esqueça de pegar essa erva verde, quase sempre eu esqueço dela aqui. Teve gente que comentou no meu último vídeo que dá pra fazer esse skip com tiros, mas eu só fui ler depois de já ter gravado esse vídeo. Mas enfim, faça como achar melhor. Aqui eu só pego esses itens mais próximos e a engrenagem e logo em seguida já subo bem rápido pela escada pra evitar um possível confronto com esse cabeça de boi. Pego essa munição, o dinheiro que tá lá fora já quebrando o último emblema azul. Após isso, já abro a porta e pego essa munição de shotgun. Tem gente que deixa essa erva amarela pra pegar antes da cabana do Luis, mas eu já faço questão de pegar agora. Depois eu vaso sem desarmar a armadilha pro cabeça de boi fazer isso pra mim. Quando eu tô no meio da ação, eu gosto de quebrar os barris com tiros de pistola. Duas balinhas não fazem tanta falta. Essa parte dá um frio na barriga, mas pode empurrar a carroça sem medo, que você não vai ser violado pelos ganados na maioria das vezes. Aqui não tem segredo, basta ir pela direita e estonar essa véia de garfo aqui na frente. Presta bem atenção aqui porque tá cheio de armadilhas e ganados com bombas. Eu gosto de ir pela direita, é bem safe, porque essa véia sai correndo depois de tudo que eu já fiz com as parceiras dela lá atrás. Inclusive eu deixo ela viva porque ela não vai ser uma ameaça. Outra dica importantíssima é usar e abusar da esquiva simplesmente abaixando de coisas que os ganados podem estar atirando em você. Dá pra economizar muito item defensivo com isso aqui. Aqui eu derrubo esse ganado e já quebro o cadeado. A partir do momento que vocês entrarem aqui já tá safe. Os ganados não entram aqui no momento, só de noite caso vocês venham aqui pra pegar algum diamante ou papel de favor do mercador. Coisa que eu não recomendo em uma run S+. Em seguida o básico de sempre, pego todos os itens e abato furtivamente esse ganado aqui. E fim do capítulo 1. Merda, levaram meu equipamento. Se inicia o capítulo 2, eu não comentei nada sobre o número de saves ainda, mas é o seguinte. São 16 capítulos e 15 saves. Dá pra fazer um save em cada capítulo, porém eu não recomendo. Eu prefiro tá salvando antes das partes que realmente eu sei que vai dar merda. Vocês vão entender melhor ao longo do vídeo. O capítulo 2 é até que tranquilo. Esse começo basta ir pegando todos os itens e abater esse ganado que sempre vai tá virado as costas pra você. O único ganado que você vai enfrentar de frente estando sem armas é esse aqui, que vergonhosamente eu levo o primeiro golpe dele, mas 3 hits na cabeça são o suficiente pra abater esse também. Eu curto já desarmar essa armadilha, pegar todos os itens e matar todos os ratos. Uma observação é que eu não vou tá fazendo todos os favores do mercador. Somente o suficiente pra comprar a hand cannon infinita na hora certa. Mas relaxa que caso você não tenha a hand cannon, eu vou falar a melhor opção que você pode tá fazendo sem ter que depender dela também. A hand cannon vai ser só o caminho mais fácil. Após pegar todos os itens e matar todos os ratos, eu passo direto pelo mercador por enquanto. Tiro essa dona Maria aqui do caminho. E por mais que seja intimidadora essa parte, dá pra passar ela bem safe. Eu já começo pegando essa erva amarela e spray. Não sei por que raios eu pulei pra fora, mas enfim. Em seguida eu saio pra fora e derrubo esse ganado da minha frente e espero as bombas adiante explodirem. Já entro abatendo esse ganado e pego essa chave pequena aqui. Saia bem rápido porque sempre quando você for sair vai ter um ganado passando rápido por você. Aqui eu ia fazendo uma cagada tremenda. Quase que eu reiniciava a run inteira por causa dessa bala de pistola. Eu acabei esquecendo a chave do portão e tive que voltar pra pegar. Mas ignorando isso e eu ter gastado uns itens de cura no processo, tá safe. Só passar abrindo caminho com a shotgun, que sempre vai ter uns dois ganados aglomerados. Detona esse barril e pega somente esse rubi. Eu ainda tentei pegar mais alguma coisa, mas por conta do meu vacilo de esquecer o emblema, já tava cheio de ganado aqui. Caso vocês façam tudo certinho, só ia ter uns dois ou três inimigos nesse momento. Eu jurava que essa véia não ia me acertar ali de baixo, mas ela sabia bastante o que tava fazendo. Em seguida só saiu o mais rápido possível, quase que eu não saia dessa cagada também. Mas o legal de fazer um run em qualquer jogo da franquia Resident Evil é isso. Ou pode dar tudo muito certo, ou resultar num desastre total no final. Em seguida eu pego essa máscara porque ela vai me ajudar a upar a melhor arma pra essa run antes de pegar a hand cannon. Em seguida eu já reparo a minha faca e vendo tudo que dá pra vender sem precisar de uma combinação. Eu compro o rifle, eu adoro essa arma, combina mais que eu e ela, só você inscrito nesse canal. Por essa você não esperava, né? Caso esteja gostando do conteúdo, só dá uma conferida aí se tá inscrito. Voltando pro vídeo agora, eu aconselho tá pegando essa mira, mesmo que seja pra guardar na dispensa. Porque a partir dos próximos encontros, é 4 mil peseta isso aqui. Custo-benefício ridículo, inclusive. Pra facilitar ainda mais, caso tenha faca primitiva e a Chicago, pode vender que não tem problema. Péssimas armas pra usar durante uma run S+. Essa pecinha não tem segredo, só girar pra esquerda e virar ao contrário. Aqui eu já chego abatendo esse ganado de modo furtivo e por algum motivo eu esqueci da existência desse segundo ganado da esquerda. Mas com poucos tiros ele já cai também. Pra economizar munição, eu sempre mato essa véia usando essa armadilha. Pego todos os itens da esquerda e sigo adiante. Na dificuldade profissional e intenso, o Doutor Salvador nem precisa te ver pra vir até aqui. Então eu já deixo tudo prontinho. Derrubo esse diamante, deixo o outro já no ponto de pegar e quebro aquele barril. Em seguida eu pego essa erva e o item que tem aqui. E lembrando, nunca se esqueça de que a qualquer momento você pode mandar armas ou sprays pra dispensa pra tá pegando outros itens. Eu gosto de dar um dribbling nesse Doutor Salvador e fazer ele cair em uma armadilha só pra passar por ele o mais safe possível. E deixo ele desarmar essa bomba aqui também. Em seguida eu pego todos os itens da mação do Mendes e faço esse puzzle aqui. E a senha é planta, porco e criança. Eu vou estar colocando todas as senhas do jogo na descrição, caso queiram printar, depois só dá uma olhada lá. E além disso eu também vou estar deixando o link de uma rede social minha na descrição também. Caso queiram seguir, eu sempre estou atualizando sobre coisas no canal lá. E pra finalizar o capítulo 2, esse puzzle molezinha que é só girar pra cima e depois acertar com o emblema. Agora no capítulo 3 eu sempre vou salvar o lobinho e não tô nem aí se ele regenera a vida do El Gigante ao aparecer. O importante é ele tá bem. Em seguida eu pego pesetas nessa cabana da direita e sigo com a run. Caso você mate esse ganado ali de cima, os cachorros não aparecem aqui na vila. Mas isso não faz a menor diferença já que eu vou passar bem rápido por aqui. Cuidado com essa bomba, essa véia sempre levava uma facada pra mim no PS4. Já no PC ela preferiu tomar uma bica. Em seguida eu derrubo esse ganado aqui e já entro na porta do objetivo. É de extrema importância que você venda as 3 víboras pro Mercador pra tá pegando a Hand Cannon o quanto antes pra facilitar ainda mais a gameplay. Caso não tenha a Hand Cannon, então pode usar como item de cura. Tenha isso em mente. Em seguida eu coleto todos os itens daqui. Sempre vai ter munição de fuzil naquele ninho. Aqui eu já quebro essas duas paradas do túmulo pra completar outra missão do Mercador. Tinha uma cabana na esquerda, mas eu não curto entrar lá porque é perda de tempo. Em seguida eu sempre gosto de pegar essa granada flash antes de ir até a Ashley por precaução. Vai que dá alguma merda lá na frente e aí eu já tô preparado. Sem contar que pra pegar a gasolina do barquinho eu vou precisar de uma granada flash pra passar o mais safe possível por lá. Vocês vão ver aí mais pra frente. Aqui eu faço um movimento bem específico. Presta atenção, tenta atirar pra derrubar a tocha da mão daquele ganado. Em seguida já se abaixa desse machado e sobe mudando pra shotgun. Que vai ter dois ganados te esperando. Errei o tiro, mas beleza. Mano, não seja mão de vaca igual eu. Não tenha dó de gastar bala em situações de risco. Tomei esse hit à toa. Em seguida quase sempre dá pra derrubar esses dois com um único tiro de escopeta. Essa caixa aqui sempre quebra ela porque dá até três itens. Mas faça isso com o chute pra não acordar os cachorros que estão logo em seguida. Ah, e pode ficar tranquilo que todos os itens que estão ficando pra trás a gente vai pegar na volta quando não tiver nenhum inimigo. Caso esteja fazendo tudo certinho até aqui, sua maleta também vai estar lotada. Aqui eu ainda não salvo porque apesar de tudo que a gente já fez, até esse ponto só se passaram 30 minutos de gameplay. Em seguida eu não desço pra pegar esses itens porque a maleta ainda tá cheia. Já vou pegar a gasolina e pode ficar tranquilo porque a estratégia aqui é muito consistente e muito fácil pra passar sem tomar hit. Já mete a shotgun na mão em caso de emergência. E pode passar por todo mundo tomando muito cuidado pra não levar nenhum golpe. Desarme essa armadilha e quebra o cadeado da porta. Agora fica bem específico, pega somente o ovo da mesa e a gasolina, bota a granada flash na mão e espera o ganado abrir a porta e joga lá fora. Joga um pouco longe pro efeito pegar todo mundo. Eu gosto de aproveitar o momento pra pegar essa chave pequena antes de vazar também. Assim que eu subo essa escada, às vezes eu dou um tiro de sniper nesse ganado e ele já esbarra na bomba. Não foi o caso, então eu já desarmo no tiro de pistola e eu pulo por aqui porque os ganados ainda estão dando a volta pela esquerda. Então tá safe. Eu só tomo esse hit aqui porque eu realmente acreditei que não fosse me acertar, mas enfim. Gasolina pega sem muitos problemas, totalmente safe. Agora sim eu pego todos os itens, apesar de eu não ter gastado quase nada ali pra pegar a gasolina. Eu ainda não salvo o jogo porque não vejo necessidade. A batalha contra o Del Lago é totalmente scriptada, ele sempre faz a mesma coisa. A batalha contra o Del Lago, scriptadíssima. Ele sempre começa indo pra direita, só macetar ele de arpão. Sempre mira na frente dele pra garantir que vai acertar todos. Quando ele descer na água, sempre vai voltar pulando, já vira o barco pra esquerda, acertando ele no alto e volta a macetar ele outra vez até ele esconder. Uma observação é que ele sempre faz a mesma coisa, só decorar esse padrão. Quando ele afundar na água, sempre vai voltar pela esquerda e vir reto. Aproveita o momento pra ir acertando ele de longe. Eu errei todos os arpões, eu sou realmente um imbecil. Quando ele afundar na água, vai voltar pulando de novo, então já sabem o que fazer. Agora só esperar o momento certo e matar ele de forma simples, tomando muito cuidado com os obstáculos pela água. Uma última observação é que quando ele se esconder pela segunda vez, ele vai voltar pela direita e vir reto da mesma direção. Após 25 arpões, já se foi o boss mais fácil do jogo e... fim do capítulo 3. Capítulo 4 Um dos mais molezinhos também. Esse capítulo é mais coletando item e fazendo favor pro mercador da forma mais rápida possível. Coisas mirabolantes e mais específicas começam a partir dos próximos capítulos. Eu já começo coletando os itens e a serva vermelha na esquerda. Pode mandar a sniper pra dispensa porque não vamos usar ela antes de chegar no El Gigante. Indo direto pro objetivo, ao chegar na primeira plaga, já mete a shotgun na mão e vai aproximando. Desce um balaço nela e nesse cara aqui e sai afora. Esse barril sempre dá uma munição legalzinha, quase sempre na real, não esqueçam dele. Eu pego essa chave só pra coletar os diamantes que vão estar no caminho e sigo direto pra pegar a primeira cabeça de gárgula na esquerda. Essa caixa sempre vai dar uma granada flash, quase sempre, não tenho certeza. Mete logo a shotgun na mão e vai abrindo o caminho. Meu vacilo aqui foi pensar que eu já tava fora de alcance, mas enfim. Nunca deixe esse cara com essa bomba na mão porque ele pode atrapalhar bastante depois. Com a shotgun ainda vai atirando meio que no centro dos inimigos, porque caso você desmembre o tronco ou a perna deles, eles morrem na hora, a não ser que já estejam programados pra vir uma plaga. Não esqueça de já deixar esse portão destrancado porque na volta isso aqui vai tá muito cheio. Vai ter uma galera aqui. Acabei tomando outro hit, mas essa parte realmente é difícil sair ileso. Já pega os itens desses barris usando a pistola pra não perder tempo e sobe pra pegar a primeira cabeça. A senha é meio que formando um triângulo pra baixo. Na descrição vai tá como se fosse números. Imagine como se fosse um relógio e a senha é 2, 5 e 8. Já pega e volta pelo mesmo caminho pra evitar tomar golpe. Eu curto jogar uma granada flash aqui de cima. A flash não atingiu essa plaga, mas pelo menos só tomei um tapinha sem tomar dano. E já passei por todo mundo na direção do barco. Depois de pegar o barco eu pego os itens e a Red 9 pra vender porque não vale a pena jogar com ela sem upar. Uma observação é que só vou upar as armas necessárias. Daqui a pouco vocês vão ver. Em seguida eu pego a segunda cabeça que fica isolada e todos os itens também. E a senha é esse B, as ondas e os 3 símbolos juntos. Em números ficaria 4, 6 e 7. Em seguida eu dou uma passada no celeiro e já pego e uso ovos pra encher minha vida. Porém guardo o ovo de ouro pra vender. Pego o peixão também pra vender. Caso não tenha espaço, guarde as armas na maleta. Já já vamos vender muita coisa mesmo. Agora eu pego a chave da igreja e já volto até o mercador coletando todos os itens e essa joia usando uma chave pequena. Agora eu vendo o ovo de ouro e o peixe pra completar duas missões no mercador. E também vendo as joias e a máscara usando uma combinação tripla com joias vermelhas. Pra upar minha querida Springfield até o máximo de Firepower. Pra matar o El Gigante. E aqui vai meu primeiro save. E não esqueça de pegar essa próxima joia usando a chave. Na batalha contra o El Gigante eu gosto de começar dando logo 3 tiros de Snipe na cara dele pra ele ficar esperto. E entrando nessa cabana pra coletar todos os itens e aproveitar pra recarregar. Assim que ele pega a cabana eu já saio indo pras costas dele e dou outro tiro e lanço uma granada. Nunca esqueça de sair dessas cabanas e indo pra trás dele pra ele não quebrar ela em cima de você. Agora eu atiro nele até ele apresentar a plaga. O plano era matar ele antes que o cachorro apareça, mas já que ele apareceu não tem problema. Eu lanço outra granada e dou mais tiros de Snipe nele. Quando essa pedra cair em cima dele só terminar a batalha. Eu teria matado ele nesse exato momento em No Damage caso o primata que não tivesse errado 2 tiros. Mas enfim, eu só uso novamente o plano da cabana e acabo com ele. Em seguida eu só pego os diamantes e vaso. Eu esqueci um diamante que ficava pendurado ali perto, mas beleza. Agora só coleto todos os itens que tinha ficado pra trás, inclusive mais uma víbora pra vender e sigo até o objetivo. Eu sempre mato esse cachorro porque as chances dele me acertar antes que eu chegue até a igreja é imensa. Em seguida eu vou até essa máquina de save, guardo a Sniper e pego a Shotgun e vou direto pra igreja. Ao chegar na igreja eu coleto todos os itens com exceção dos virotes e faço esse puzzle molezinho aqui. Esse puzzle basta girar a peça verde pra direita até encaixar o bico de cima do emblema, girar o vermelho pra esquerda até acertar a parte vermelha olhando pra direita do emblema e o azul pra direita também só até formar o emblema inteiro. Depois só pegar a Ashley e... Fim do capítulo 4 Capítulo 5 Agora as coisas começam a ficar mais tensas. Eu já começo pegando essa joia amarela, uma das mais raras do jogo aqui onde a Ashley ficava. Eu só fui descobrir que dava pra vir aqui quando eu tava platinando o jogo depois de zerar umas 10 vezes, mas enfim. Em seguida eu coleto esses itens e o diamante aqui debaixo. Uma observação é que dava pra pegar esse diamante aqui no momento que eu peguei a granada flash, mas acabei esquecendo. Continuando. Já venho aqui abatendo essa tiazona, indispensável isso caso a Ashley esteja sem armadura. Dou um tiro de Shotgun nesse ganado e já passo correndo por todo mundo. Dei um tiro nesse aqui por precaução e já vou até o objetivo. Se a Ashley não tivesse de armadura nesse momento, era só mandar uma granada flash ali no meio daquela galera, caso tenha uma guardada. Uma dica valiosa é, sempre deixe uma granada flash guardada caso não esteja com a Ashley de armadura. E esse jogo no profissional, às vezes ele rouba pra você se fuder. Aparece o botão da facada nesse ganado, mas não conecta o golpe, o ataque furtivo lá. Então eu tomo esse hit também. Faço questão de mirar esse tiro na cara só porque eu tava puto e já saio voado até o objetivo. Que se foda a Ashley, ela tá de armadura mesmo, eventualmente ela vai me acompanhar. Ao passar por esse portão, um dos únicos barris que eu vou quebrar vai ser esse e outro na frente. Já meto a Shotgun na mão e derrubo esse manezão aqui. Tomem bastante cuidado com esse cabeça de boi e vai até o mercador sem nenhum ganado te seguir, porque se algum deles entrar aqui dentro, você vai ter que matar ele. Pior ainda é se o cabeça de boi conseguir entrar, mas caso isso não aconteça, tá safe aqui. E aqui vai meu segundo save, porque as chances de dar merda na cabana do Luiz são extremamente altas. Inclusive, primeira morte minha nessa play foi aqui. E caso vocês morram, não apertem em continuar e nem carreguem o save estando no jogo. Voltem até a tela inicial e carreguem o save lá. No mercador, eu vendo essa víbora e as joias que são vendidas sem precisar de uma combinação, compro uma maleta maior, spray e receita pra granada flash. Indispensável essa receita durante uma run S+. E pego a sniper de volta na dispensa e pego dois sprays que eu havia guardado antes. Já faço munição de sniper e já tô pronto pra briga. Ao sair, já fica esperto, porque esse cabeça de boi vai tá sempre te esperando nesse cantinho aqui. Ao começar a parte da cabana, eu faço questão de já tá pegando todos os itens que dá pra pegar aqui embaixo. Coloco esse armário nessa janela e coloco as tábuas nessa aqui. Uso essa erva porque minha vida já tava na metade e subo pro andar de cima, já que aqui os ganados não estão subindo pelas janelas ainda. Já quebro todas as caixas daqui mesmo, pra quando eu for circular por aqui, já sair pegando todos os itens. Eu curto ficar aqui matando os ganados de pistola porque acho mais safe. Sem contar que o Luiz também fica matando os ganados lá embaixo. Fiquem sempre espertos na direita porque às vezes o Luiz quebra o pescoço dos ganados e não termina de matar. E esses ganados dão preferência em atacar o Leon. Os ganados que conseguem subir pela outra escada, eu dou preferência em matar eles o mais rápido possível. Subiu aqui é só snipada. Caso acabe subindo mais de um, eu desço e dou um giro lá por baixo. Às vezes dá merda e quase sempre dá bom, mas é realmente muito difícil ficar totalmente safe aqui nessa parte da cabana do Luiz. Os ganados mais fáceis de tá matando é bom matar porque só assim essa parte passa muito mais rápido. Quando eu mato os ganados da parte de cima, eu gosto de tá deixando os itens no chão pra coletar só quando eu for circular essa área. E eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou ser obrigado a circular por aqui. Uma das melhores coisas que podem acontecer é os ganados droparem tábuas próximo a você aqui em cima. Porque ao colocar essas tábuas nas janelas, mais nenhum inimigo passa por elas. Tava tudo indo perfeitamente bem, eu não tinha levado nenhum hit ainda, até que eu faço a cagada de jogar uma granada aqui pertinho de mim e levar esse dano. Pelo menos essa granada afetou até os ganados que estavam lá embaixo. Mas vacilos assim acontecem, ninguém é perfeito, segue o plano e tá quase acabando a primeira parte da cabana. Quando os ganados começam a vir de cima é a hora que eu começo a circular embaixo e em cima confundindo os inimigos e pegando todos os itens que eu consegui. Porque ao acabar a parte da cabana não voltamos mais aqui. Aproveito pra ir fechando as janelas embaixo e afunilando os inimigos pra tá usando algumas granadas agora pra tá matando geral. Nessa segunda parte eu também uso a sniper pra tá matando o máximo de inimigos o quanto antes, até o cabeça de boi aparecer. Quando ele aparecer, abusem do ataque giratório dele pra ele mesmo e acabando com os ganados também. Quase que eu tomava esse hit e caso vocês tomem algum hit do martelão desse cara sem estar com a vida 100%, é hit kill. Foi assim que eu morri aqui a primeira vez. Faço munições de sniper pra acabar com o máximo de inimigos e finalmente passar a parte da cabana quase 100% safe. Eu diria uns 80% se não fosse essa martelada que eu tomei e só não morri porque tava com a vida cheia. Enfim, fim da cabana do Luz e do capítulo 5 também. Capítulo 6 iniciado, acabo fazendo uma granada flash sem precisão porque eu já tinha uma mas não tem problema. Passo no mercador só pra dar um oi e não salvo o jogo ainda porque meu maior obstáculo nessa parte seria os cara conseguir pegar a Ashley, mas como ela tá de armadura, tá safe. Recarrego minhas armas e volto pra pegar uma mira. Eu tava mesmo sentindo que tava esquecendo alguma coisa. Já abato aquela véia com uma tocha lá longe pra ela não atrapalhar minha passagem por ali e já vou abrindo caminho com a shotgun derrubando esse cara e aquela véia de ball gun. Pra chegar nesse lugar e jogar uma granada flash pra passar safe por ali. E a Ashley deve tá vindo aí, eu espero que esteja. Em seguida já entro aqui sapecando a cara desse ganado, ele sempre vai liberar uma plaga aqui. Fiquem ciente disso. Em seguida eu pego a joia e todos os itens por aqui. Tamo chegando na parte das irmãs mais lindas dos games. Eu curto já abater essa véia furtivamente. Inclusive se você tá assistindo esse vídeo, é mulher e tem mais de 60 anos, saiba que eu te amo. É só as véias do jogo que infelizmente é meu trabalho tá abatendo elas. Dou um jeito nesse cara aqui também e saio coletando todos os itens ao redor. Munições, erva amarela, aquele diamante, o spray que tem aqui embaixo. E eu gosto de iniciar essa batalha já abrindo essa passagem aqui. Eu não escondo a Ashley pros inimigos terem um segundo foco a mais. Agora vamos pra Sub Boss Fight. Eu já começo dando uma bala de sniper na cara dessa aqui. Inclusive eu esqueci que tava de luneta, ainda bem que eu acertei do mesmo jeito. E já dou meia volta pra sair por onde eu abri caminho. Dei o azar desse cara já tá aqui e ele ainda atrapalha minha passagem. Quase dá muito errado isso aqui. Mas quase nunca ele já tá aqui nessa porta. E em seguida eu gosto de meio que afunilar eles em um corredor. Então eu saio desviando de todo tipo de lixo que eles jogam em mim. Finalizo logo esse aqui. E vou seguindo essa rota dando bala nas irmãs lindonas aí. Também uso essa paradinha pra tá botando fogo nelas. Ajuda também. Aquela granada flash que eu fiz pensando que foi sem querer. Vai ter uma grande utilidade daqui a pouco inclusive. Agora só ficar daqui matando elas. Caso elas cheguem muito perto. Ao você encostar nesse portão. Elas não vêm até aqui. 100% safe tá matando elas daqui. Após matar as duas. E sim, as duas já capotaram. Eu só mato mais esses dois. Pego essa ervinha moscano. E vou até a porta. Jogo uma granada flash pra ninguém me atrapalhar. E passo easy, easy da parte das Labela Sisters. Agora só coletar tudo pelo caminho. E bora fugir um pouco do Bitores Mendes. Aqui não tem segredo. Só dar meia volta e sair correndo. Eu curto tá usando a Ashley como escudo nessa parte aqui. Só estourar o barril. E colocar a shotgun na mão pra abrir caminho. Agora vem a batalha contra o Bitores Mendes. O meu terceiro save é aqui. Existem dois jeitos de passar aqui. E os dois são muito fáceis. Caso você seja aquele cara que gosta de se sentir o fodão. Seguindo todas as regras do jogo. A melhor estratégia pra tá matando o Bitores Mendes. É essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Já faça logo umas munições de sniper. Você vai precisar. E aproveita que já tá no máximo de firepower. Você vai precisar só disso aqui. Algumas balas de shotgun. O resto tem na cabana do Mendes. Já começa a batalha vindo pra cá. E bota a shotgun na mão. O que eu acho mais fácil na batalha do Mendes. É o fato de sempre aparecer na tela o botão de parrying. Na batalha contra ele. Isso facilita. Porque não precisa ser no tempo perfeito aqui. Vai defendendo e atirando de shotgun no olho atrás da cabeça dele. Quando ele dá essa estunada. Bota a sniper na mão. E espera ele tá terminando a animação de ataque. Facilita na hora do tiro. Quando ele cair. Basta dois tiros de sniper. E uma facada. Já foi a primeira fase da batalha. Agora na segunda parte da batalha. Basta ir atirando de sniper nele. E ir desviando dessas estacas flamejantes aí. Eventualmente ele vai tá pegando os barris. Eu tava esperando pra atirar no barril de pistola. E ele me trollou legal. Sem querer pegar a porra dos barris. Mas deu certo do mesmo jeito. Quando ele chegar perto. Fica circulando ele. Porque ele precisa de uma animação específica. Pra tá girando de um lado pro outro. No mais. É isso aí. Até ele morrer. Bem simples. Quando ele morrer. Só coletar todos os itens. Tem muito item por aqui. E vazar fora. Caso queira evitar a fadiga de ter que matar ele. Basta usar o glitch. Que até o dia que eu tô gravando esse vídeo. Tá funcionando. Que que acontece. Você vai agachar com o Leon nessa posição perto da mesa do mercador. E vai conversar com o mercador no mesmo tempo que você anda pra direita. Quando o Leon tiver quase todo dentro da parede. Você vai apertar o botão de interação. De agachar e de andar pra direita ao mesmo tempo. Se aparecer a câmera atrás da parede é porque deu certo. Agora é só fazer esse caminho com cuidado pra não cair no limbo. E ser obrigado a dar load. E pronto. Esquipar da batalha do Mendes. E fim do capítulo 6. Capítulo 7 online. Em determinados momentos desse capítulo aqui. Vamos ter que incorporar um speedrunner profissional. Porque agora é só desafio de gente grande. Já coleto todos os itens e pego esse item de venda aqui. Vou até o mercador só pra avisar que ainda tô vivo. Mando um spray pra dispensa. E sigo com a run. É de extrema importância equipar a mira agora. Porque vamos estar usando ela daqui a pouco. Esse primeiro inimigo passe do lado dele e pressione rapidamente o botão de mira pra cancelar uma animação que o Leon fica todo idiota do nada. Esses itens aqui atrás pegue primeiro o da esquerda e depois o da direita caso esteja com a Ashley sem armadura. Aquele ganado lá atrás sempre acerta ela caso você quebre o jarro da direita primeiro. Sigo pegando mais alguns itens. E esse inimigo aqui eu já começo dando um tiro na cara dele pelo entretenimento. Subo as escadas e já libero o canhão também. Seja rápido pra matar aquele cara. Aproveita e mata o de baixo também. E estoura aquele barril ali de cima. Que a parada agora vai ficar tensa. Já tá sentindo a energia né? Já tira na cara desse aqui e volta porque já tem outro atrás. Tentei acertar os dois ao mesmo tempo mas só matei o de trás. Tomei uma chapuletada aqui mas duas batidinhas uma erva combinada resolve. Finalizo esse e o outro dá um pouco mais de trabalho mas morre também. Eu não calculava que esse cara já ia tá aqui mas consigo desviar e estourar aquele barril ali de cima. E já vou direto pro canhão. Antes eu tento estourar outro barril pra facilitar ainda mais essa parte. Mas o meu grau de vesgo devido a tanta pressão nessa parte tava altíssimo. Tomo logo um socão na boca e penso foda-se. Vou usar o canhão em meio a esse caos mesmo. Os caras me acertam de novo. E do nada a Jeová faz aparecer uma granada flash no meu inventário. Eu lanço e uso o canhão. Em seguida tento vazar fora e como eu não tinha conseguido estourar aquele barril. Quase que aquele cara da catapulta me matava. Aí eu uso o meu último item de cura e vaso fora. Sinceramente essa parte eu achei fácil. Brincadeiras à parte mas deu quase tudo errado devido a eu ter errado tanto tiro naquele barril e no fim das contas ainda não ter acertado. Caso façam essa jogada decoradinha não vai ser moleza mas dá pra passar uns 80% safe vai. O capítulo 7 fica um pouco mais tranquilo só agora. Eu já faço logo umas munições de fuzil e atualizo minha shotgun e compro o recurso G pra fazer granadas flash mais pra frente. Vai ser muito importante. Era pra eu ter comprado um spray. Acabei esquecendo mas não tem problema. Essa parte não é tão difícil quanto parece ser. Eu gosto de já começar com uma granada pra tá quebrando o escudo dessa galera. Em seguida já começo a deitar todo mundo de shotgun indo pela esquerda. Tentei dar um tiro pra pegar os dois mas acabei errando. Acontece. Esse cara levou uma bala de sniper bem no meio da boca e não morreu. Mas uma de shotgun ele não tanca. Os dois últimos só dou dano neles de shotgun e finalizo na pistola. Fácil, fácil, easy, easy. Depois de matar geral eu pego todos os itens dessa parte do castelo. Já uso uma chave pequena aqui também porque eu não vou voltar mais nessa área do castelo. Continuo coletando os itens e bora pro primeiro garrador. No caminho eu pego essa erva vermelha, munição de pistola e de shotgun. Ao iniciar a batalha já dou meia volta e saio correndo e fico nesse canto até o garrador passar. Já começo a batalha errando miseravelmente o primeiro tiro pra largar de ser otário. Quase morri por conta disso. Mas eu uso uma erva combinada e depois eu dou três tiros bem dados e já se foi o primeiro garrador. A Springfield no máximo de firepower é o ouro desse jogo aqui. Coleto todos os itens dessa área e sigo pro objetivo coletando mais itens pelo caminho e vamos pro puzzle das espadas. Pra abrir aqui é moleza, todas as figuras já estão na porta e o puzzle das espadas também vai tá na descrição. E é espada de prata, ouro, ensanguentada e por último espada enferrujada. Eu coloco de forma aleatória aqui, mas a sequência do puzzle é essa que eu acabei de falar. Mais itens pelo caminho e também a última víbora pra vender pro mercador. Em seguida eu já puxo essa cordinha aqui e vou lá pegar a ampulheta. Só na volta que eu lembro de atirar nessa última parada pra abrir a passagem aqui. Nesse ponto eu sempre vou atirar aqui pra calar a boca do Salazar porque ele é insuportável nesse jogo. Mas enfim, eu salvo o jogo pela quinta vez, é quinta, é, eu acho que é quinta vez. Porque eu considero essa daqui a segunda parte mais miseravelmente difícil do jogo na dificuldade profissional. Sempre comece matando os dois primeiros ganados de ball gun lá em cima porque eles sempre vão te atrapalhar aqui. Então certifique-se de ter matado os dois logo no início e vem correndo pela esquerda, quebra esse jarro, pega munição de pistola e vira a câmera pro chão. Pode varrer o chão com a câmera porque aqui os ganados passam direto por você. Quebra esse jarro também, já pula bem rápido. Aqui eu meto logo a shotgun na mão e pego munição à direita, com a câmera varrendo o chão ainda e eu viro pra esquerda. Quebro esse jarro e pego essa manivela, válvula, sei lá que merda é essa. Já mudo pra shotgun, quase que aquele ali me acerta. Derrubo esse aqui e o outro também e já giro essa parada o mais rápido possível. Aqui é de trancar o caneco, mas pode girar de boa tendo em mente que vai precisar gastar outra bala de shotgun. Já sobe com a escopeta na mão ainda pra derrubar esse próximo ganado. Eu fiz essa granada flash só agora, já era pra ter feito, mas enfim. Certifique-se de que você tenha uma aqui, caso contrário é quase impossível passar essa parte. Eu acerto esse outro ganado e já jogo a flash no chão. Espero a granada flash fazer efeito primeiro antes de girar aqui porque senão ela não afeta nenhum inimigo. Isso já estragou muita run minha desse jeito. Depois só sair correndo o mais rápido possível, quase que eu tomava uma foissada aqui, mas tá safe. A partir do momento que você subir por aqui, os inimigos que estão lá atrás não vêm até esse ponto do mapa. Eu curto já ir girando essa parada aqui também pra agilizar o processo. E caso você chegue nesse ponto do jogo, com a Ashley sem armadura e com pouquíssimos recursos, um conselho de brother mesmo pode reiniciar a run do momento em que você tava melhor de munição e tal. Porque desse ponto você não passa. Vem muito inimigo em cima e um total de seis inimigos embaixo, sendo um total de três deles de escudo. E a madeira do escudo desses caras aqui, cês tão ligado, é uma madeira realmente diferenciada. Eu curto tá matando os de cima de pistola, dando preferência a atirar na cabeça porque o multiplicador de dano é muito maior. Inclusive tem um vídeo maravilhoso de detalhado sobre como funcionam os multiplicadores de dano do jogo feito pelo Felipe Ramos aí no YouTube. Inclusive eu sou fanzaço, recomendo demais. Enfim, após matar todo mundo, só seguir com a run pegando todos os itens pelo caminho e fim do capítulo 7. Finalmente, capítulo 8 started. Primeira coisa que eu faço é pegar esse besouro pra aumentar o tamanho da minha vida e dar aquela pescada. Pego dois peixes e uso um deles. Pego esses itens aqui. Nesse ninho tem uma esmeralda arranhada pra vender pro mercador e fazer mais uma missão. Aqui no mercador eu vendo todas as joias que não precisam de combinação e a última víbora pra fazer duas missões ao mesmo tempo. Em seguida eu uso logo o besouro e salvo o jogo outra vez, já que eu passei por uma parte difícil pra caralho, com o tempo bom e sobrando uns itens interessantes. Em seguida eu já equipo a mira na sniper que vamos tá usando ela agora. E aqui não tem nem conversa, já chego dando logo um tiro na cara do Gloria Las Plagas lá longe e vou confirmar o kill. Eu gosto de já tirar a mira da sniper e ir com a shotgun na mão pra abrir caminho. Acerto esses dois ganados aqui e já chego mandando uma granada pra ele não botar fogo em mim e ficar atordoado na parede. Eu ia dar uma facada nele, mas como ele mexeu, eu finalizo ele com um tiro de sniper, um de shotgun e um chute. Faço logo um combo. Em seguida já pego essa lamparina, vou até esse ponto, dou um tiro no barril, pego essa parada aqui e saio fora usando a shotgun pra abrir caminho mais uma vez. Dei uma sorte aqui, mas acontece. Uma dica pra aquela parte é, seja o mais rápido possível porque o confronto naquele lugar com inimigos, com as plagas à mostra, é muito complicado. Enfim, em seguida eu pego essa joia aqui, indispensável, e saio coletando essas placas. O nome é litografia misteriosa, mas eu chamo de placa, me deixa. E esse puzzle é, placa A e D viradas do lado vermelho, A na esquerda e D em cima, e a placa B e C viradas do lado azul, B embaixo e C na direita. Em seguida quebro esse barril e pego a chave pequena da esquerda e já me preparo pra placa mais lazarenta que tem nesse jogo. Era pra eu ter ido de shotgun na mão, não sei por que caralhos eu fui pegar sniper, mas enfim. Esse parry me salvou de tomar um hit, agora vamos pra parte mega específica dessa run, porque tem muito inimigo e caso dê alguma coisa errada, pode virar um caos total isso aqui. Eu pego os itens desse barril e já me preparo mentalmente. Aqui vai ser foda. Desceu a ponte, câmera varrendo o chão e corre pela esquerda. Quando os primeiros ganados passarem, vira pra direita e vai na direção da alavanca. Já sobe a escada indo pra outra alavanca, eu curto ficar nesse canto esperando todo mundo sair de lá de baixo. Mas aquele careca maldito acabou ficando preso ali na escada e eu tive que tomar um hit dele. Eu já vaso e viro pra trás com a shotgun na mão pra abrir espaço, derrubo esse manezão aqui. Eu errei esse tiro, mas ainda bem que não levei um golpe, porque eu teria perdido muito mais vida do que simplesmente esse ganado ter me segurado. Em seguida eu já vou na direção da alavanca da esquerda, sabendo que vai ter uma galera atrás de mim. Lá ele. Já saio abrindo espaço rapidamente e eu jurava que ia levar um golpe desse inseto aqui, mas estamos safe. Em seguida vou nessa alavanca da esquerda e já subo atirando nesse cara. Tinha outro na direita, mas eu só queria passar pela porta, quase que eu não conseguia e eu ia ficar muito puto se eu tomasse um hit aqui. Em seguida eu quebro o escudo desse cara e levo essa merda dessa flechada sem o jogo nem ter me apresentado aquele inimigo ainda. Mas suave, tamo safe. Com muito item de cura, eu gosto de passar beirando a esquerda só pra fazer aqueles inimigos baterem no vento, isso ajuda eles não me acertarem depois. Já puxo a alavanca e vou direto pro terraço. Aqui eu prefiro esperar uns dois segundos nesse canto pra não tomar uma pedrada e em seguida eu saio correndo como se não houvesse amanhã. Chegando aqui eu já equipo a mira pra bater aqueles dois ganados ali porque eles podem me atrapalhar bastante. Sejam rápidos aqui pra não tomar dano dos inimigos atrás. Já pula mudando pra shotgun e virando pra trás pra derrubar esse inimigo aqui. Já corre pra puxar a alavanca e quebra essa caixinha, quase sempre tem munição ali. E já pula subindo as escadas, eu só esperei um pouco porque eu jurava que ia tomar uma pedrada caso eu tivesse subido nesse momento. Tomei esse hit desse palhaço à toa, mas beleza, daqui a pouco ele se fode ali embaixo. Assim que eu subo eu já atiro aqui pra subir o canhão e uso outra chave pequena nesse armário já que ele já fica no caminho. Em seguida eu subo as escadas já atirando ali pra liberar o canhão. Quando eu chego no canhão eu nunca subo já pegando o canhão porque apesar de eu estar jogando no PC, eu tô usando controle de PS4, eu não sei jogar no teclado e mouse. Caso estejam no mouse a sensibilidade é muito mais rápida. Eu prefiro me esconder e depois usar o canhão. Funciona perfeitamente assim pra mim. Agora só seguir normalmente aqui, eu aconselho dar uns tiros de shotgun pra passar mais safe. Eu só dei uma de Ronaldinho com esse drible aí pelo entretenimento e pra acabar o capítulo 8 com chave de ouro. Ou será que seria bola de ouro? Capítulo 9, capítulo dos lobinhos no labirinto. Como de costume já pego todos os itens, não esqueçam essa ervinha amarela aqui. Lá fora tem mais itens e aqui vai meu sexto save. Ao descer as escadas eu já quebro essa caixa adiante e vou por esse caminho aqui. Aqui vai ter outra víbora, coleto o resto dos itens e a brincadeira começa agora. Esse primeiro cachorro foge bem rápido, então já sapeca logo ele de shotgun e coleta o resto dos itens que por enquanto tá safe. Já sigo essa rota full esquerda, já capoto esses dois lobinhos engaiolados aqui, dei o azar por esse ter liberado a plaga, mas acontece. Em seguida coleto esses itens aqui e sigo normalmente. Aqui na frente sempre vem um cachorro e eu fico falando cachorro, lobo, mas pra mim nesse jogo é tudo a mesma merda. Antes que venha alguém, algum sabichão aí, querer me corrigir. Em seguida faço questão de dar uma bala de sniper na testa desse aqui. Em seguida tem um tabuleiro de xadrez indispensável na esquerda e já volto mirando porque sempre vem outro cachorro por aqui. Logo após eu abaixo essa bandeira e sigo pra próxima bandeira virando pra direita e depois pra esquerda. É bom ter esse labirinto já de cabeça, já mirando porque vai soltar outro lobo por aqui. Vai dar uma polêmica eu chamando cachorro lobo. Tô até esperando já. Em seguida na direita tem três lobos, eu mando uma granada, mas acabo dando o azar de matar só um, então eu finalizo os outros de sniper. Tomei outro hit, mas beleza. Pego essa granada flash, boto a Ashley pra segurar essa alavanca e pego esses itens aqui. Eu tomei esse hit por incompetência mesmo porque sempre vem outro inimigo nessa direção. É, mas beleza. Receba essa bala de shotgun no coco. Já vou direto abaixar outra bandeira. Tem uma estratégia usando uma granada flash que os speedrunners sempre usam aqui, mas não sei porque eu não consigo fazê-la quando a Ashley tá de armadura. Prefiro fazer assim, eu mato esse cara aqui e em seguida eu vou até lá e só uso uma granadinha naqueles três otários e vou pro objetivo. Por algum raio de motivo eu quase ia esquecendo de abaixar a última bandeira, mas enfim. Labirinto concluído. Aqui já quebro esse emblema azul da direita, coleto esses itens e pego essa joia aqui. Em seguida eu quebro esse outro emblema do lustre e esse atrás da estátua. E entro nessa porta aqui. Ao entrar aqui eu curto já matar esse rato aqui pra não perder tempo depois. Coloco a Ashley nessa cadeira e o Leon nessa aqui pra fazer o puzzle fácil fácil. Qualquer coisa tá detalhado na descrição. Em seguida eu coleto os itens e quebro esse emblema aqui também. Quase esqueci essa erva, não esqueçam, sempre tem uma ervinha vermelha ali na mesa. Em seguida eu vou até o mercador só pra vender umas joias e salvar o jogo caso der alguma merda. Quero deixar mais fácil o meu checkpoint porque tamo quase pegando a gracinha prateada que tá guardada na dispensa tem tempo. Em seguida eu vou pra batalha contra as armaduras pegando os itens pelo caminho. Tem uma chave pequena ali na esquerda mas eu não vou pegar porque tá sobrando chave pequena aqui no inventário. Inclusive vou tá até vendendo mais pra frente. Ao chegar aqui antes de iniciar a batalha eu coleto todos os itens ao redor. Tem granada flash, munição. Talvez se você der sorte pegue até uma granada pesada. Feito isso bora lá iniciar a batalha. Nessa parte caso acerte bem certinho dá pra ir arrancando a plaga deles na pistola e depois finalizando com tiro de sniper. Eu já tomo logo esse hit de imbecil com pressa pra finalizar os caras mas enfim. O legal dessas armaduras é que quase todas elas dropam spiners. E é exatamente isso que falta pra play ficar mais maravilhosa ainda. Uma dica importante nessa batalha é abusem da ajuda da Ashley porque aí você só vai precisar de um chute e uma bala de sniper pra matar cada armadura. Eu gosto de tá deixando a armadura que tem a plaga atrás da cabeça por último. Uma estratégia excelente é ficar contornando a estátua que uma hora ou outra ela vai dar uma brecha. Inclusive não sei porque eu não faço isso desde o começo. Parece que eu só fui lembrar disso depois de ter gastado muita bala à toa. Beleza, após cavar a cova de todos os cavaleiros aqui, eu pego esse cubo mágico, mato esse rato e pego esses itens pelo caminho e sigo com a run. Nesse momento eu tava procurando uma granada pesada. Não achei então eu vou ver se o mercador já tinha as receitas pra fazer elas. Dou uma pausa pra ver quanto tempo de play já foi. Uma horinha e 54 minutos. E já tamo quase de hand cannon infinita. Tá bom demais. Em seguida vejo que ele não tinha a receita, porém eu compro o colete de proteção. Em seguida eu vou testar pra ver se dá pra fazer o skip com granadinha mesmo. O que que acontece? Você vai jogar a granada lá na alavanca, antes da cutscene acontecer. Já faz isso correndo pra frente pra ativar a animação do granado e de encontro a granada. E lindamente deu certo, ele não aciona a alavanca. O natural do jogo seria ele descer essa pontezinha e a gente ter que fazer o rolê todo dia até lá pra ativar de novo. Com esse skip dá pra economizar recurso e tempo consideráveis. Continuando, eu pego todos os itens, a última cabeça e quebro o último emblema pra passar por essa galera. Basta uma granadinha flash. Sempre resolve os maiores problemas da play. E completamos a estátua sem maiores dificuldades. Antes de tá seguindo até o objetivo, eu vou até o mercador e pego o cupom de melhoria exclusiva. E vendo todas as armas que eu tinha até agora, com exceção da faca. Vendo também meus artefatos com combinação de três cores. E a outra com duas joias de mesma cor pra talpando a hand cannon até o talo. Fica faltando o upgrade sozinho, mas aí eu lembro dessa joia que eu tinha esquecido que dá pra pegar utilizando o cubo. Aí eu volto e termino de upar meu brinquedinho novo. Mas calma, não é porque você tá com isso aqui que você já tá praticamente terminado o jogo em menos de cinco horas e meia. Porque apesar da run ficar mais fácil, isso aqui nem de longe acaba com os novistadores. E muito menos com a guerra generalizada da parte da ilha. Vamos com calma que tem muita estratégia pra botar em prática. E caso você não tenha hand cannon nesse ponto aqui, o que você vai fazer? Você vai comprar a Broker Butterfly e fazer dois upgrades no Firepower dela. Você já vai ter recurso suficiente pra fazer isso. Porque daqui a pouco você vai estar enfrentando os dois garradores. Antes de salvar, eu já vou pra gameplay com a Ashley e aqui vai ser rapidinho. Eu vou direto pro relógio e a hora na dificuldade intenso e profissional são sete horas. E na dificuldade facilitado e padrão é onze horas e quatro minutos. Caso não saiba olhar a hora em relógio de ponteiro, é o seguinte. Ponteiro pequeno indica hora e o grande indica minutos. E a cada espaço entre os números do relógio tem uma diferença de cinco minutos. Até isso eu tô ensinando. Mas enfim, depois disso o puzzle da porta eu já faço bem rápido. Só ativar todas as cordinhas da sala. Acho que nem dá pra chamar isso aqui de puzzle. Mas enfim, agora só encaixar círculo no círculo, lua na lua e estrela na estrela. Muito fácil, né? Agora só voltar fazendo esse caminho. Eu poderia cortar essa parte do vídeo por ser extremamente simples e extremamente curta também. Mas eu vou estar deixando isso aqui na câmera rápida pra ninguém ficar perdido. Meu objetivo com esse vídeo é deixar ele o mais completo possível. Feito isso, fim do capítulo nove. Capítulo dez. Quase no final do jogo, eu já começo aqui indo matar o último rato porque ele já tá bem pertinho e eu não gosto de deixar pontas soltas nas minhas missões. Eu aconselho meter essa missão dos ratos principalmente pra caso as armaduras não droparem Spiner suficiente pra pegar Hand Cannon Infinita. Nesse momento eu vou usar outro save porque agora é a parte dos novistadores que é extremamente chata e em seguida vem os dois garradores sem tempo nem pra parar pra tomar uma água. Aqui eu já me certifico de ter três granadas flash porque vou usar todas três daqui a pouco. E vou pro objetivo. Chegando aqui eu já derrubo aquele de cima e mato o de baixo. Dou uma averiguada aqui, mas eles só aparecem quando eu pulo esse murinho. Já capoto os dois e pego os itens adiante. E isso que eu tô fazendo de Hand Cannon pode converter pra outras armas. Por exemplo, a Springfield que já mata todo mundo numa bala só. Eu tô pegando munição de pistola ainda porque mais pra frente eu vou precisar de uma pistola. E sim, mesmo de Hand Cannon eu ainda preciso de uma arma mais rápida. Em seguida eu pego essa pólvora e o item desse jarro e já desço nessa direção full direita. Capoto esses três insetos aqui, não sei como o último escapou desse tiro, mas acontece. Em seguida eu jogo uma flash pra conseguir subir essa escada. E mano, esses bichos são extremamente rápidos. Você vai levar muito dano, então guarde muito item de cura pra essa parte. Em seguida eu jogo uma flash pra tá conseguindo puxar essa alavanca. Depois disso eu pulo e vou reto torcendo pra ninguém me acertar. Pego essa erva verde da esquerda e vou matando só os que estão no meu caminho. Subo essas escadas, recebo a merda de outro ataque nada a ver, mas já me recupero. Em seguida eu faço questão de matar esses dois. Acabo tomando outro hit e tudo isso pra usar minha última granada flash mais adiante pra poder puxar a alavanca, pular e passar pelo portão ainda estando safe. Agora é só abaixar o portão e enfrentar as duas feras. Aqui eu curto já chegar matando aquele manezão ali e soltar as feras o quanto antes. Quase tomei uma chapuletada, mas consegui me livrar e vamos soltar os bichos. Sempre contorne a mesa pela esquerda, vai ficar todo mundo ali parecendo uns bocó. Eu pego essa faca curta e corro nessa direção pra chamar a atenção dos garradores. Tentem ao máximo acertar parry neles. Eu errei esses dois tiros, mas caso acerte, dois tiros certeiros sempre vai matar qualquer garrador. Ah, mas eu não tenho a Hand Cannon. Compra a Broker Butterfly. Ela já vem com cinco tiros e dá dois upgrades no Firepower que ela também vai matar qualquer garrador com dois únicos tiros. Nesse momento eu vou me afastando deles devagar e essa flash que eu peguei vai me render um plano excelente. Vocês vão ver. Eu dou um tiro no jarro pra chamar a atenção do mais próximo e ele vem certinho. Eu acerto o parry e mato o primeiro com esse disparo porque mesmo errando a plaga, eu acertei dois tiros nele anteriormente. Confesso que essa força não ter me acertado foi sorte, mas aí eu uso a flash milagrosa pra fazer o garrador matar essa galera ao redor dele. Depois disso eu calculo bem certinho o próximo disparo e adivinha, eu errei mais uma vez. Mas já uso essa mesa pra me defender. Depois disso eu acerto um tiro e aproveito enquanto ele tá lá agonizando de dor pra matar esses três ganados aqui. Logo após eu tento acertar o último tiro, mas acabo errando outra vez e metendo um parry e finalmente finalizo o garrador de armadura. Veredito é, dois tiros na plaga mata cada um, dá pra matar os dois afunilando eles e usando duas granadas pesadas e três pequenas também, mas eu prefiro guardar as granadas pra tá usando em uma situação bem mais específica no capítulo 11. No momento eu só coleto alguns itens, mato esses dois caras de escudo aqui e já vou pro objetivo. Depois de pular cutscene, chegando aqui eu dou meia volta, pego essa ervinha da esquerda e sigo normalmente. Na esquerda sempre vai ter um inseto invisível que eu acabei esquecendo também. Engraçado que mesmo esquecendo alguns pequenos detalhes que fazem diferença, as coisas sempre acabaram dando certo nessa run, mas enfim. Ao pular aqui já vira pra esquerda porque vai ter outro novo estador aqui. Continuando pela esquerda, atento porque vai ter mais um. Agora eu viro pra direita e mato o último da raça que fica invisível. Indispensável essa coroa aqui e agora só seguir normalmente coletando alguns itens. E o motivo pelo qual mesmo estando de Handcannon infinita eu ainda tô coletando joias e pesetas, é pra sempre tá fazendo reparo no colete e na faca caso eu esteja escasso de itens de cura, comprar sprays também. Dito isso, aqui vai meu nono save. E não, eu não compro uma Rocket Launch porque matar o Verdugo é molezinha na Handcannon. Mas caso você não está de Handcannon, compre uma Rocket Launch que vai sobrar dinheiro depois de todos os itens de venda que já pegamos até aqui. Indo agora pro Verdugo eu faço questão de ainda pegar todos os itens do caminho, inclusive eu acabo esquecendo a faca curta perto do elevador, mas vou voltar pra pegar depois. Em seguida eu puxo a alavanca, esquivar dele aqui é molezinha também, só apertar o comando da esquiva na hora certa. Eu sempre vou pela esquerda pra já tá pegando essa ervinha verde aqui. Assim que eu ativo essa alavanca eu vou até aqui, espero um pouco pra ele me seguir pela esquerda e já ativo essa parada aqui. Às vezes ele acerta e às vezes não, aqui depende um pouco de RNG. Já sapeca ele nesse momento que ele vai sair e se esconder depois de ver o tamanho do cano da Magno que você tem aqui. Depois disso eu curto já sair e ir pegar o spray e a pólvora que tem nessa sala da esquerda. Com cuidado pra não tomar hit é claro, em seguida eu já volto por aqui porque eu sei que ele vai tá me seguindo. E já congelo ele novamente aqui só pra continuar a sessão de bala. Depois que a batalha ficou olho por olho, o pior golpe que ele pode te dar é esse que ele lança por trás e o agarrão. Porém o agarrão só pode dar merda caso você não tenha uma faca aqui. Então lembre-se de tá com a faca reparada antes dessa batalha ou pegar aquela faca curta perto do elevador. Quando ele não tá congelado só recebe dano na cabeça. É um pouco difícil acertar ele de Magno com essa cabeça pequena pra caralho, mas sempre que acertar vai machucar demais. Assim que eu mato ele eu pego o monóculo de ouro, volto pra pegar esse diamante e pego todos os itens dessa salinha secreta também. E sigo pro elevador finalizando assim o capítulo 10. Capítulo 11 Aqui a minha estratégia é bem específica também, fácil de fazer, mas qualquer erro pode dar muito errado. Eu já começo indo full esquerda de hand cannon, mato esse ganado aqui, coloco a flecha na mão e jogo ela bem ali. Dou uma facada nessa modelo e já ativo a alavanca. Em seguida eu já desço correndo bem rápido, pego esses itens aqui e saio fora. Percebem que eu quase acabei me fodendo por ter errado o primeiro tiro, mas deu pra escapar. Em seguida eu subo aqui, começo a matar geral, totalmente safe, porque não vem inimigos pelas costas nessas escadas. Eu uso muita granada, mas não todas pra tá matando muito inimigo ao mesmo tempo. Em seguida eu recolho tudo que tenho direito, mato alguns inimigos e vou pro objetivo. Ali onde tá a dinamite sempre vem dois inimigos e o outro fica lá dentro esperando. Acabei errando o segundo, mas ele deu uma lesada, então eu passo e já mato o outro que tá lá. Em seguida eu pego esses itens e mato mais esses dois inimigos pra tá caindo fora. Pego essa ampulheta, pode me ajudar a reparar o colete mais tarde, comprar recurso G pra fazer granada flecha ou reparar a faca. Então é extremamente importante tá pegando as joias que estão no caminho mesmo nesse ponto do jogo. Em seguida eu só caio fora e vou lá detonar aquelas pedras. Antes de ir pra batalha contra os dois El Gigantes, eu curto tá pegando aqueles itens ali também. Eu já começo a batalha matando o gigante pelado de Hand Cannon, nem precisa atirar na plaga. Depois de matar o primeiro eu uso esse tempo que o de armadura ainda tá protegido pra coletar todos os itens. Quase arranquei a cabeça do Luz, mas coisas assim acontecem. E eu faço essa parada de pegar logo todos os itens pra aproveitar o tempo livre que eu tenho aqui. Uma estratégia bem viável é deixar ele bugado perto da alavanca até o Luz chegar. Assim que ele chegar, só ficar nesse cantinho aqui que tá safe. Outra função bem útil pra pistola é acertar essa dinamite da plaga do gigante. De Hand Cannon é muito complicado. Agora só finalizar ele de Magnum e já se foi a batalha contra os dois El Gigantes. Agora eu só pego os itens que não deu tempo eu pegar e já sigo pro objetivo pegando todos os itens fáceis pelo caminho também. Emburra aí, Sancho! E você chamou de Sancho? Agora na parte do trenzinho eu passei pimposamente sem levar nenhum dano e vou passar a estratégia certa pra vocês agora. Já começa se inclinando pra esquerda e depois pra direita e agora já vem as tábuas. E em seguida muda a direção dos trilhos. Essa primeira linha é bem simples, mas a segunda que vem o Doutor Salvador tem um macete pra derrotar ele muito rápido. Primeiro os inimigos é somente um na esquerda e outro na direita. Depois vem dois na esquerda e mais tábuas. Depois vem mais dois na direita e dois na esquerda. Só ir matando todo mundo, basta acertar um único tiro em cada. Depois vem um na direita, cuidado com o da bomba no meio dos trilhos. Depois outro na esquerda e os dois na direita já vem com o barril. Só acertar no barril e mudar a direção dos trilhos. E já se foi a primeira linha. Mata esse cara aqui e na direita vai ter erva vermelha e outra joia. Mas não acho que vale a pena ir lá pegar porque já tamo bem demais de recurso. Caso você não esteja tão bem, aí vai valer a pena sim. Nessa segunda linha é a linha do Doutor Salvador. Segue se inclinando. Nesse momento dá um tiro no carrinho do doidão da serra. Mata esses dois inimigos e continua dando dano no carrinho do Doutor Salvador. Mais três inimigos na esquerda, um de bomba no meio dos trilhos e em seguida mais tábuas. Presta atenção agora que tudo depende disso. Ao chegar na saída da caverna já mira pra cima na direção da direita e acerta aquele barril lá naquela linha de cima. Feito isso vão ser só uns quatro tiros pra quebrar o carrinho do Doutor Salvador. Atira naqueles barris. Quando der pra ver aquela linha já mira e acerta só mais uns tirinhos no carrinho do Doutor Salvador. E já era. Só restam mais esses três inimigos da direita e mais esses três aqui e já foi a parte do trenzinho sem levar dano. Tem até um troféu nessa parte que é pra passar sem o carrinho sofrer dano. Com essas dicas aí dá pra pegar o troféu fácil, fácil também. Ao sair do carrinho eu já sigo pra cá e mato esse inseto aqui e aqueles dois da esquerda camuflados na rocha também. Quanto menos insetos me seguindo melhor. Já faço uma granada flash, pego essa ervinha amarela, mato esse da direita. Atiro no barril, mato esse da esquerda. Tomo dano porque essa parte também é muito difícil passar sem levar dano. Já corro e mato esse da direita. Eu não paro pra matar o que tá atrás de mim porque vai me atrasar demais. Então eu sigo sempre adiante. Já mato esse da esquerda. Atiro nesse barril da direita. Pego uma granada e jogo na entrada da caverna ali. Acabei esquecendo que tinha aquele barril ali. Nem precisava gastar granada. Esse aqui me acerta de novo. É o que tava atrás de mim já tem um tempinho. Acabou chegando mais outro. Mas depois de jogar a granada flash nesse lugar aqui, tá safe. Só seguir pro elevador que já vão peitar o Krause pela primeira vez. O Luis demora pra caralho aqui, mas... Tá de boa. Tem que esperar, né? Aqui contra o Krause não tem segredo. Basta cobrir ele de facada e ir dando o parry. Caso vocês cheguem aqui sem itens de cura, nesse lugar tem duas ervas verdes e uma vermelha. E caso cheguem sem uma faca aqui, também tem uma faca curta que dá pra passar tranquilamente por essa parte. O mais vocês já sabem e eu também passei lindamente aqui sem tomar um hit. E... Fim do capítulo 11. Fim do você! Por que trabalhar pra esses malucos? Por quê? Você esqueceu o que aconteceu? Não vai se livrar dessa, Krause. Capítulo 12. Eu já começo coletando essas três ervas e essa faca curta e já vou pro elevador. Chegando aqui, a primeira coisa que eu faço é ir buscar um ovo de ouro na sala do trono do Salazar pra tá esquipando a batalha contra ele. Eu já chego matando esse otário e meu maior erro foi não ter comprado o recurso G pra fazer uma granada flash. Olha esse combo do caralho que eu tomei e quase acabei morrendo por conta disso. Mas enfim... Pra passar aqui de forma 100% segura, cheguem aqui com uma granada flash. Eu consigo fugir e mato eles depois de passar por essa porta porque eles não estão programados pra passar por aqui. Em seguida eu coleto todos os itens e o mais importante, o ovo de ouro. Já vaso fora daqui, coletando essas pesetas que estavam pelo caminho. Chegando aqui vai ter novamente novistadores nesse lugar, mas os únicos que são uma ameaça é o da esquerda e esse da direita. Feito isso, eu vou até essa máquina de escrever e aqui vai o meu décimo save. E vamos pra torre do relógio. Chegando aqui eu já sigo coletando todos os itens e essa parte aqui entra fácil pro meu top partes mais difíceis do jogo. Mas continuando... Eu já começo aqui pegando todos os itens e essa barra de ouro aqui. Em seguida eu já volto abrindo o caminho de hand cannon. Os caras conseguem me dar dano, mas rapidamente eu já saio fora. Acerto esse mané aqui. Pego essas pesetas e já corro um pouco meio pela esquerda pra ativar a estátua do Salazar. Aqui eu já viro pra trás, os inimigos vão morrer queimados, mas os que não conseguem morrer queimados eu finalizo na bala mesmo. E já viro e atiro rapidamente naquela dinamite atrás da cabeça da estátua. Em seguida eu sigo em frente, mato esse cara, coleto esses itens e sigo normalmente. Aqui dê preferência em matar aquele ganado de machado primeiro porque na maioria das vezes ele vai te acertar. Em seguida eu finalizo o resto e sigo tendo em mente que vem vindo dois inimigos de foice nesse exato momento. Lindamente eu acerto os dois com um único tiro e já vou finalizar o resto e quebrar esse barril aqui. Cuidado com essas bolas porque só de tocar nelas o Leon já morre automaticamente. Em seguida eu já subo a escada de olho na esquerda porque esse ganado sempre vem tentando acertar um agarrão. Já finalizo ele e o cara de escudo. Seguindo por aqui vai ter um careca de Bolgan, já dou uma chumbada nele aqui também. E em seguida já finalizo o recepcionista também. Aqui o curto tá soltando umas três bolas de demolição pra garantir que não vai subir ninguém. Pique capitão nascimento mesmo. Em seguida eu salto lá pra baixo, pego essa joia e ativo o elevador. Nesse momento o maior problema dessa parte são os inimigos de Bolgan e o Gloria Las Plagas. Primeiro o cara de Bolgan aparece aqui em cima. E o Gloria Las Plagas aqui embaixo. Em seguida eu finalizo aquela galera antes deles subirem e termino de matar os que conseguiram subir até aqui. Após isso esse cara é o último inimigo de Bolgan. Já estamos safe de tomar flechada. Agora só finalizar os inimigos ao redor. Ainda tem o último Gloria Las Plagas, mas duas sapecadas ele já cai também. E o resto é só esses manezões que vem pulando. E aquele otário de escudo tem esse careca aqui subindo a escada. Já sapeca ele também. E passamos da parte do elevador sem tomar dano também. Essa gameplay tá ficando linda. Depois da parte do elevador eu sigo adiante e aqui eu tento acertar aquele mané de hand cannon e falho miseravelmente. Então eu puxo logo a pistola e finalizo ele. O outro eu faço questão de chegar mais perto e acabo com ele também. Pra passar aqui tem que ser bem devagar, nem tanto e eu gosto de agachar e correr pra dar meio que um impulso pra passar logo por aqui. Uma vez eu acabei morrendo porque confundi o botão de agachar com o da faca e eu corri e acabei caindo. Não cometam esse erro broxante. Em seguida eu coleto todos esses itens aqui, tem spray subindo essas escadas e vou até o mercador. Aqui eu compro 3 recursos G, 1 spray já que tá sobrando dinheiro e reparo meu colete e minha faca. E aproveitei também pra vender as joias que não usam uma combinação. Organizo meu inventário já que já tá bem abundante, abato esse cara perdido aqui, coleto todos os itens e bora pro salazar. Já bota o ovo na mão, não esse que você tá coçando aí agora, o ovo de ouro do inventário que é essa arma mais poderosa contra esse boss. O momento perfeito pra jogar esse ovo é quando ele encosta e vai pra direita. Só antecipar o ovo que não tem erro. Agora só mais 4 balaços de hand cannon e já se foi mais um boss. Easy, easy. Caso não tenha hand cannon, só finalizar ele de Broker Butterfly, que vai ser 4 ou 3 tiros também. Em seguida eu pego essa parada e todos os itens desse campo de batalha, em seguida só seguir pro elevador. Eu não quebro aqueles barris por já ter coisa demais no meu inventário. Chegando aqui eu pego pesetas e nesse momento deu um bug na minha cabeça que eu não soube o que fazer na hora. Só depois que eu lembro o brinquedo que eu tenho guardado aqui e já sapeco essa armadura. Uma observação é que essa armadura e a outra que vai estar ali na frente, só aparecem aqui na dificuldade intenso e profissional. Caso esteja jogando no padrão ou facilitado, não vai ter nenhuma armadura aqui. Dito isso, fim do capítulo 12. Capítulo 13. Chegamos na ilha e aqui eu encaro os desafios sendo mais intimidadores do que difíceis de fato. Aqui eu já sigo até o mercador, compro um spray já que estamos ricos nesse ponto e salvo pela décima primeira vez. Mas acredite, 4 ou 6 vão ser mais do que suficientes agora. Já mexo nessa parada aqui e sigo pela direita. Pra passar de forma bem safe nessa parte do jogo, é bom você subir aqui antes dos inimigos te verem. Já mexe nessa metralhadora e pula aqui mesmo. Pega a selva vermelha, atira nesse barril porque esse cara sempre vai estar aqui na maioria das vezes e segue pela esquerda. Já vem o cabeça de boi, mas não se sinta intimidado. Continua indo pela esquerda enquanto ele tá lá ostentando munição. Eu tentei matar esse cara de ball gun agora, mas não consegui. Então eu já sigo antes que me cercam. Eu esqueci desse cara, não tenho certeza se ele vai estar sempre aqui, mas beleza. Mexe nessa metralhadora também e usa uma granada flash. Aquele miserável de ball gun acabou me acertando, mas beleza, tamo de colete reparado ainda. Esses caras acabaram atrapalhando minha passagem, quase virou um caos total isso aqui, mas eu consegui me escapar como de costume. É muito comum coisas darem errado, mas esse foi o meu dia de sorte, por enquanto. Em seguida façam essa rota até o portão do objetivo. Nesse momento eu jurava que tava de hand cannon, me fudi porque tomei um soco, mas pelo menos esse cara não conseguiu me combar. Assim que eu passo pelo portão ainda consigo escutar o cabeça de porco atrás de mim, porque provavelmente ele tava perto quando eu abri o portão, mas beleza. Só correr e matar esses dois caras que sempre vão tá aqui. Ali na frente vem outro e esse da frente sempre vai dar uma plaga. Lembrem-se disso. Em seguida já subo essas escadas bem rápido, mato esse cara e sigo por aqui. Pra evitar tomar um míssel na cara, basta ir correndo por esse canto da direita, dá pra evitar muito ataque por aqui e em seguida eu gosto de usar uma granada pesada nesses dois caras pra não tá perdendo tempo e acabar tomando um tiro de RPG. Que em alguns casos pode ser até hit kill. Sigo adiante, direto pro objetivo, sem atrapalhar a confraternização daqueles caras lá embaixo. Desarmo essa bomba aqui, pego essa joia já que tá facinho de pegar e subo essas escadas aqui. Rapidamente já me abaixo e mato esse cara furtivamente. Incrível como alguns inimigos desse jogo são sonsos até demais, mas enfim. Detono todo mundo de hand cannon aqui, ativo essa parada pra abrir a porta e volto pelo caminho mais rápido para o objetivo. Aqui eu já pulo sem enrolação matando geral e subo essas escadas. Aqui eu faço essa rota o mais rápido possível sem atirar em ninguém pra não ter problema e economizar tempo. E ao passar nessa porta, sempre passe pelo lado da direita desse cara. Pelo lado esquerdo ele sempre vai te acertar. Aqui eu pego essa granadinha, porque pode ser útil mais pra frente. Em seguida, cuidado com o doidão pegando fogo dentro da geladeira. Aqui eu ia comprar um fuzil pra parte dos regeneradores e depois eu pensei... Ah, que se foda, eu tô de hand cannon! Em seguida eu não salvo o jogo ainda porque tá muito cedo em comparação ao meu último save. Então eu vou pro objetivo, puxo essa alavanca pra mudar o custo da energia e o primata que também esqueceu de abrir aquele atalho da esquerda. Mano, essa parte dos regeneradores é um aulão do que não fazer nessa parte. Aqui eu pego esse spray na sala da esquerda e vou pegar o cartão de acesso. Esse primeiro puzzle eu gosto de olhar pra esses três símbolos aqui. A senha é um T apontando pra direita, um L deitado e o último só ir girando até ligar os três símbolos de energia. Feito isso eu só pego o cartão e vaso. Ao chegar aqui eu quebro a perna do primeiro regenerador. Até aí tudo bem, então eu vou mudar novamente a área da energia do laboratório. Só agora eu percebo que eu não abri o atalho, então eu tento arrancar a perna dele de novo e acabo tomando esse hit. Novamente eu erro a perna dele outra vez pra largar de ser otário e quase acabo morrendo. Até que eu consigo quebrar a perna dele, uso uma vida e consigo sair. O veredito é, nunca esqueçam de abrir aquele atalho. Em seguida eu vou até aquela câmara fria e aqui eu já chego matando o regenerador que tem aqui dentro. Acabei tomando um hit, mas beleza. Depois de alguns tiros ele finalmente morre e eu atualizo o cartão pra dois emblemas. Novamente eu tenho que peitar esse bosta aqui. E observação, caso eu tivesse deixado aquele atalho aberto, ele não ia estar aqui nesse momento. Então tomei mais outro hit, mas enfim. Depois de alguns erros vem os acertos. Aqui eu pego munição de pistola caso eu precise. Mato esses três ganados que tem por aqui. Uma observação é que tem um total de três e um deles sempre vai ter uma plaga. Pego essa erva amarela, essa flecha aqui também e como eu não tenho nenhuma arma que dá pra usar mira, acabo tendo que ir chutando qual dos regeneradores está com a chave. E pro meu azar a chave foi estar no terceiro que eu matei. Agora é só atualizar novamente o cartão e ir matando todo mundo daqui mesmo pra tá evitando tomar hit ou cair em alguma bomba. Cartão atualizado, só pegar e vazar pra ir salvar a Ashley mais uma vez. Recolhendo alguns itens pelo caminho e finalizando o capítulo 13. Não tão fácil por conta de eu ter esquecido um único detalhe. Finalmente, capítulo 14. Aqui eu pego esse item de venda e esse peixinho no armário e já sigo pro objetivo. Novamente não tenho pendências com o mercador, então eu passo direto mais uma vez. Seguindo essa rota, normalmente tem um diamante naquela lixeira, mas eu acabei deixando pra lá. E vou rapidamente abater esses três inimigos. O de bastão de choque e os outros dois ali. Ao entrar aqui, eu uso uma granada pesada porque naquele cantinho tem uma galera escondida e em seguida eu já coloco a Ashley pra abrir aquela porta ali da frente. E pulo aqui. Assim que eu passo por essa porta, eu já passo chamando ela, mas sempre spawno o inimigo lá do lado dela nesse momento. Eu uso uma granadinha nesse cara de escudo e mato aquele outro. Como ela tá de armadura, ela consegue vir até aqui sozinha. Então eu não preciso ir até lá. Feito isso, só vim por aqui. Esse inimigo sempre vai ter uma plaga. Só chumbar ele aqui até morrer. Acabei esquecendo esse aqui, então já dou o que ele quer também. Tomo esse hit e uso uma granada no meio dessa galera e abato aquele outro no tiro mesmo. E já vazo fora daqui. A partir do momento que eu pulo no esgoto, aqueles inimigos não vêm até aqui. Pego essa esmeralda já que tá pertinho aqui e sigo pro objetivo. Nessa porta não tem segredo, só apertar na hora certa de forma antecipada, porque no profissional até a velocidade dessa porta é alterada. Em seguida eu pego essas pesetas e vou matar o primeiro regenerador que tem duas formas. Pra matar esse bicho de hand cannon, eu curto tá atirando em qualquer parte do corpo dele na primeira forma e na segunda eu tento ao máximo acertar um headshot, porque só basta uma bala bem dada pra acabar com a segunda forma. Eu acabo errando, mas termino de matar ele atirando no corpo mesmo. Em vez de dar parry nos espinhos, eu prefiro me esconder em algum lugar. É mais prático assim. Em seguida eu pego essa gema e abro essa porta no mesmo esquema daquela outra. Aqui eu mando a Ashley girar essa parada e vou direto puxar a alavanca de energia. Eu pego essa joia porque já fica no caminho mesmo e chegando aqui, eu já vou direto matar o regenerador que fica bem de boa descansando sem me preocupar com a Ashley, já que ela tá de armadura. A parte mais difícil daqui é só escutar os gritos da Ashley mesmo. Em seguida eu mato essa galera aqui e vamos pro último puzzle da energia. A senha aqui é dois T's apontando pra esquerda e dois T's apontando pra cima. Simples e fácil. Depois disso faço a questão de matar esses insetos aqui porque não dá pra passar só correndo e novamente eu passo direto do mercador. Aqui na parte da bola de demolição, só pra quebrar essa parede antes que os inimigos encostem em mim, eu jogo uma granada pesada e uma granada pequena e dou dois tiros de hand cannon só pra garantir. Tento acertar essa galera da esquerda e já mato o ganado que fica lançando bombas aqui atrás e mato também aquele cara de ball gun. Parede destruída, agora eu atiro nesse cara aqui e já passo pelo buraco da parede pra não spawnar mais nenhum inimigo. Já ativo o elevador e mato esses dois caras porque sempre passa algum inimigo por aqui. Em seguida é só esperar a Ashley e enquanto o elevador tá vindo eu quebro essas caixas pra ver se alguma coisa me interessava e não é que veio uma erva vermelha. Depois disso a Ashley dá em cima do linho, o linho corta o barato dela e em seguida eu venho até aqui e pego essa erva amarela, esse minério de cristal e essas spiners dentro dessa caixa. Vai que por algum motivo seja útil ainda. Depois disso só analisar o Las Plagas aqui e vamos pra boss fight contra o Krause. Antes disso eu mato esses três otários aqui, pego esse spray e salvo o jogo pela décima segunda vez. Era pra eu ter reparado o colete mas acabei esquecendo mais uma vez só pra variar. Mas enfim, sempre que der reparem o colete pra tá facilitando as coisas. Contra o Krause eu gosto de já dar uma sapecada nele daqui e quando ele chegar muito perto nunca tentem atirar nele porque ele vai desviar e te dar uma facada. Acabo levando um hit e quando tá seguro dou outra bala nele. Assim que ele vaza eu pego esse último besouro aqui pertinho e já uso pra aumentar o tamanho da minha vida. Em seguida eu giro essa manivela aqui, pego essa ervinha verde, já desarmo aquela armadilha e minhas vistas estavam tão ruins nesse momento que eu nem tava enxergando direito a parada que é pra quebrar. Já vamos continuar a batalha, nesse momento do nada eu acabo esquecendo da armadilha que eu desarmei, eu tava esperando ele vir por aqui e ele veio da esquerda. Pelo menos ele não me acertou mais, enfim, essa amnésia tá foda. Já meto a pistola na mão, desarmo essa armadilha e me escondo aqui. Quando você tem tudo calculado e desenhado na cabeça essa batalha chega a ser uma das mais fáceis do jogo inteiro. Mas continuando, desarme essa torreta, aquela armadilha ali também e essa daqui. E ali na frente tem outra torreta, nesse corredor tem mais uma armadilha e outra torreta aqui em cima. Cuidado pra não levar uma flechada explosiva aqui no final do corredor. Pega essa ervinha e pesetas aqui e essa é a parte mais fácil que tem pra morrer pro Krause. Minha dica é, corre reto pras barreiras e só se abaixa quando tiver bem perto delas. Pega essa ervinha, como esse próximo cover não quebra, eu gosto de desarmar essa armadilha pra passar mais safe. Nesse momento o jogo deu uma roubada de novo porque eu já tava no lugar onde supostamente ele não atiraria mais em mim. Então eu uso uma erva combinada e uso o truque de pisar nessa armadilha. Sempre quando você pisa aqui o Krause já para de atirar. Chego nessas escadas e volto pra desarmar essa armadilha enquanto ele lança aquelas granadinhas ali. Munição de pistola não me interessa no momento, então vamos acabar logo com essa batalha. Aqui eu já começo atirando nele daqui mesmo e correndo pra esquerda pra evitar essa granada. Depois de três tiros bem dados o Krause já vaza fora pra se transformar. Aqui nessa parte eu sempre erro a merda desse parry, mas tá de boa. Continuando essa brincadeira de esconde-esconde, eu pego somente essa erva e continuo seguindo. Nunca esqueçam de se esquivar quando chegar aqui, agora eu pego somente essa erva vermelha e já uso um item de cura e sigo pra parte final da batalha. Uma dica caso você não tenha hand cannon é, sempre use a Springfield na parte da batalha anterior, aquela que o Krause tá normal e guarde as munições de Magnum agora. Começou aqui, já vai se esquivando e eu gosto de tá sempre rodando a arena e o ataque que ele faz que dá a melhor brecha é esse agarrão aqui. Eu acabo vacilando e dando o azar dele me acertar esse soco, mas tá suave. Item de cura é o que mais tá sobrando na maleta nesse ponto. Esse ataque que podemos esquivar ele sempre deixa acertar um tiro também. Aqui eu errei esse parry e ele acabou me incumbando. Cuidado com isso porque levar esse ataque sem item defensivo você morre na hora. Caso chegue aqui sem uma faca também tem uma faca curta na esquerda, pode tá quebrando o galho. Depois de uma chumbada na cara, um chute e mais um tiro já se foi o Krause também. Agora eu pego esses itens já que já tá pertinho e finalizamos o capítulo 14. Capítulo 15, reta final. Esse aqui é sem dúvidas o capítulo mais frenético do jogo inteiro. Então já vamos direto no mercador. Aqui eu compro um spray, reparo meu colete, compro o recurso G e receita pra granadas pesadas. Faço logo duas granadas pesadas, quatro granadas flash porque o bagulho vai ser louco. Em seguida eu compro o resto de recurso G disponíveis no mercador e aqui vai meu décimo terceiro save. Já enche logo a maleta de itens de cura que a bala vai cantar agora. Em seguida eu sigo pro objetivo e aqui eu gosto de fazer os ganados me avistarem e em seguida me escondo exatamente aqui até o Mike matar a maioria deles. Depois eu me escondo nesse canto da esquerda e espero o Mike terminar de derrubar a galera. Em seguida eu acho bem safe, já vim direto pra cá pra cima e começo a matar essa galera que sai daqui de metralhadora. Sem perder muito tempo eu já pulo e termino o resto deles daqui de baixo. 100% viável, bora prosseguir. Nesse próximo ponto eu venho até aqui e volto também pra aguardar a ajudinha do Mike. Depois dele explodir tudo ali eu já boto a pistola na mão, atiro nesse barril e naquele outro também. Cuidado com aquele cara com uma bomba ali de cima porque às vezes ele fica vivo. Mike acabou de matar os caras só agora, mas beleza. Subindo aqui já coloca granada pesada na mão e joga duas ali em cima pro Mike já tá liberando o portão. Em seguida eu pulo, mato esse cara. Eu gosto de ficar aqui porque demora muito até os granados virem pelas costas. Vai vir muito inimigo pela frente e eu prefiro matar a maioria deles daqui porque as chances deles me combarem caso eu tente sair agora são muito altas. E se eu usar uma granada flash sempre fica alguém fora do alcance da granada. Mike liberou o portão, termina de matar essa galera. Esse cara chegou por aqui já é um sinal de que eu devo vazar. Em seguida eu acabo tomando esse hit, mas tá de boa porque item de cura tá sobrando. Os caras não podem me combar. Em seguida eu sigo essa rota pela esquerda, pego essa ervinha e espero um segundo aqui porque sempre tem um ganado já me esperando ali em cima. Em seguida eu vou o mais rápido possível por aqui. Mato essa galera, nunca deixo esse cara da metralhadora vivo porque ele vai tá atrapalhando a sua passagem na volta. E em seguida eu puxo a primeira alavanca e volto pra trás. Apareceu mais dois inimigos, tomei o hit mais beleza, já pulo aqui e sigo até essa escada pra puxar a última alavanca. Pego essa ervinha vermelha já que tá fácil no caminho e aqui é muito específico. Nunca vá muito rápido até a próxima alavanca porque tá cheio de inimigos atrapalhando a passagem. Então eu já uso um item de cura e faço uma granada pesada. Em seguida eu jogo uma flash primeiro, depois a granada pesada e termino de matar os que ficam fora do alcance da granada. Em seguida eu puxo a alavanca e jogo outra flash pra sair daqui de forma safe. Já pulo daqui mesmo e saio fora sem muitos problemas. Uns 90% safe eu diria, vai. Sigo pro objetivo já com a hand cannon na mão. Apareceu os novistadores, já mato da esquerda, corre pra cá e mato o resto. Ficar parado ali é perigoso os bichos te combar e fazer você ter que dar loading. Depois de matar todo mundo eu sigo coletando esses itens já que tá tudo facinho no caminho. E bora pros regeneradores. Aqui eu não pego nada, só giro essa parada aqui e saio fora. Aqui do mesmo jeito. Seguem essa rota beirando as paredes igual eu tô fazendo que nenhum regenerador vai sair desses sacos. Girou aqui, só saio fora do mesmo jeito. Pego mais uns itens e como tá sobrando save igual eu disse, já meto logo o outro aqui. Save de número 14. Eu esqueci de reparar o colete de novo, mas beleza. Chegando aqui tem um novistador na esquerda. Já subo as escadas, tento matar aquele ali e acabo errando. Atiro no barril aqui, tento matar aquele outro. Cuidado com o tiro de rocket launcher e já mato esse cabeça de porco aqui. Uso uma vida e saio correndo como se não houvesse amanhã. Jogo uma granada flash por aqui, já entro desarmando essa bomba e matando esse mané aqui. Olho o machado voando, em seguida eu espero o cabeça de boi abrir a porta e já entro. Esse cara sempre vai dar uma plaga, estejam preparados. Então eu mexo nessa metralhadora e já volto pra jogar outra granada flash bem ali naqueles caras. Certifique-se de que a porta esteja aberta. Já faço outra granada flash pra passar pelo corredor lotado de inimigos. Tava tudo muito lindo até eu confundir a pistola com a magno e tomar esse hit. Em seguida eu tento correr e bugadamente esse cara quase me mata. Mas dei um jeito de escapar, uso um item de cura. Quase que os cara me deixa sem saída, mas consigo meter a última flash aqui. Ainda tomo outro hit, mas saio fora. Quando vocês forem passar por aqui, sempre andem fazendo zig-zag pra não tomar um tiro de RPG. Eu mesmo acabei morrendo aqui desse jeito. Eu passei na segunda tentativa. Seguimos então pro objetivo. Vamos remover o Las Plagas. E antes que eu corte essa parte que o Leon carrega a Ashley, já confere se tá inscrito. Eu acho que esse vídeo já tá ficando um pouco longo. E quem quiser ajudar ainda mais o canal, eu vou tá deixando o número do meu Pix aí na descrição. Qualquer 50 centavos, 1 real, vai tá me ajudando demais. Vocês não tem noção. Eu só não fiz vídeo do Separate Ways ainda, porque não tô tendo condições de comprar. Por mais que seja baratinho. Vamos fazer uma vaquinha aí. E fim do capítulo 15. Capítulo final. Tem uma joia bem ali facinha, só pra acabar a run mais rico do que já tamo. Em seguida, só ir pro objetivo. Tem um novo estador camuflado bem aqui. E outro ali. Tem outro nesse lugar ainda, mas só ignorar que ele não consegue te acertar. Última barra de ouro da run. Chegando aqui no mercador, olha o tanto de joia que sobrou devido a eu ter esquecido muitas vezes de reparar o colete. Tá comprando spray já que tava sobrando pesetas. Depois de vender tudo, eu consegui meter essa maletona, comprar uma RPG, reparar tudo que tinha pra reparar. E acabar com a maleta recheada. É aquilo que eu falei. Com as estratégias certas, todo mundo vai acabar essa run com itens abundantes. Dá até pra meter outras armas infinitas continuando outro save a partir desse, enfim. A parte criativa agora é por conta de vocês. No Settler, tiro de bazooka. Agora tiro de hand cannon até a ida mandar o bazookão vermelho. Agora só acabar com o último inimigo do jogo. Mais uma ervinha aqui na esquerda. E aqui vai o meu último e décimo quinto save. Quase esqueci ainda. Essa amnésia tá foda. Agora vocês já sabem o que fazer. E o meu resultado foi. 3 horas e 34 minutos. Tempo demais de sobra. Bem fácil. E com prática, todo mundo pega S+. Caso queiram ver mais conteúdo no meu canal. Tá aí a minha playlist de apanhado de coisas da franquia. Meu vídeo mostrando detalhes do R4 Remake. Espero que tenham gostado. Um abraço. E até a próxima.